Velha casinha Tanto com Deus, fechando nos olhos meus Só tristeza e nada mais Hoje eu volto pra rever você casinha Recordando a mamãezinha na fonte lavando roupa Meu velho pai, de suor todo molhado Trabalhando no roçado, ai meu Deus que solta deslouca Ai, 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 velha casinha Oh, infância minha Ai, 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 velha casinha Oh, infância minha Velha casinha Com saudades eu me lembro Quando chega ao setembro Os anos então passados Os felipês com o vento balançava Suas flores perfumadas coloriam seu telhado Quando criança eu brinquei em seu quintal Com um cavalinho de pau Coisas que não vejo mais Só vejo a hora de deixar você casinha Novamente aqui sozinha E voltar para a cidade Ai, 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 velha casinha Oh, infância minha Ai, 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 ai Tchau, tchau.